E eu queria deixar meus agradecimentos aos membros do canal, Luiz Alves, Carlos Henrique e Lukenberg Oliveira. Esses membros já estão participando do nosso sorteio desse mês, que vai ser uma devastador de duelos. Então se você também quer participar, desce um pouquinho a tela, seja membro do canal. Se você for membro Olhos Vermelhos, você vai ganhar um ingresso para participar desse sorteio. Se você for assinante Mago Negro, você vai ganhar três, ou seja, seu nome vai ser colocado três vezes no sorteio. E se você for assinante Dragão Branco, você vai ganhar dez bilhetes desse sorteio. Ou seja, seu nome vai ser colocado dez vezes quando eu for fazer o sorteio. Então além de ajudar o canal, você também concorre a prêmios. E aí galera, beleza? Até o Rio tem aqui. E pois bem pessoal, eu estou trazendo aqui para vocês o reposto do nosso torneio Zona de Duelos Grand Prix 2021. Que é um torneio especial que traz uma premiação de 250 reais para o top 3. Esse torneio eu pretendo trazer todo ano aqui para a gente. E bem, a gente teve 20 participantes jogando esse torneio. Ele foi no formato suíço, ou seja, com sete rodadas. Depois a gente teve um mata-mata entre o top 8, até chegar no nosso top 3. Aí na tela a gente tem o gráfico dos decks usados nesse torneio. A gente teve uma boa variedade. Eu gostei bastante de ver a galera usando vários decks diferentes. A gente teve o Tribgate dominando com cinco decks. Depois o Phantom Knight com três decks. Invoca de Shadow Dogma dois decks. Dragon Link dois decks. Virtual World dois decks. E tivemos o Salomar Great, o Live Twin, o LX Stun, o Sword Soul, o Zodiac e o Madoshi aparecendo com um deck cada. Então caso você queira participar dos nossos torneios. É só você entrar no nosso clube do Discord. O link que convite eu vou deixar aí na descrição. A gente vai estar trazendo agora toda semana os repostos dos nossos torneios. Então agora a gente vai ver o duelo da final. Que foi entre o Luciano. Jogando com o deck de Invoca de Shadow com Dogma. Versus o Dreari. Jogando com o deck de Trubgate. Então já deixa o seu like no vídeo para ajudar o canal. Se inscreva também se você for novo por aqui. Temos nozes The Yu-Gi-Oh! toda semana. E bora lá então. Pensando em fortalecer o seu deck. Confira o site da LigYu-Gi-Oh! .com.br. O maior marketplace The Yu-Gi-Oh! do Brasil. Onde você concorre a sorteios mensais. E esse mês. A cada 100 reais em compras aqui no site da Liga. Você concorre a 80 sorteios. De kits com 6 boosters da coleção Brush of Destiny. E se você usar o código promocional do canal. Zona de duelos tudo junto. Na hora que você for finalizar suas compras. Ao invés de ganhar apenas um cupom. Você vai ganhar dois. Ou seja. O pessoal aqui do canal tem uma certa vantagem né. Bom pessoal. Eu queria mostrar uma ferramenta bem interessante. Que tem aqui no site da Liga. Aqui na página inicial mesmo. Você desce um pouquinho a tela. No canto direito. Você vai ver cartas em alta. Cartas em queda. E cartas mais visualizadas. Eu vou mostrar hoje aqui para vocês. As cartas em queda. A gente vai aqui em ver mais. Aqui ele já vai te mostrar as cartas que perderam preço no último dia. Você pode selecionar por semana também. E por mês. Pode ver aqui que cartas como Nibiru. Cartas como a Ash. Caíram de preço. A gente consegue ver mais ou menos uma média. Do quanto a carta desvalorizou. Ou seja. É uma boa forma de você procurar as cartas. E conseguir no melhor preço possível. Então fica a dica aí para vocês. Ligue o guio.com.br Link na descrição. Ligue o guio.com.br E aí Se inscreva no canal. 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 E agora vamos ver como é que ficou as decklists do nosso top 4. Em quarto lugar ficou o PRD Destroy PS jogando com deck de virtual hoje. Em terceiro lugar ficou o Night River jogando com deck de Phantom Knight. E agora vamos comentar um pouco sobre as decklists do segundo e primeiro colocado. Bom galera estou aqui com o decklist do segundo colocado que foi o Luciano jogando com deck de Invoke de Shadow com Dogma. E bem, ele não quis se arriscar muito a deck diferentes pegou logo o basicão, o famoso deck de Aliester. E bom, parece que deu muito certo. Ele ficou 5x2 no Suíço. Depois ainda teve que vencer duas match no mata-mata para chegar até a final. Ele usa aqui então os 3 Eliester, tem o compinho aqui com as duas Invocation, tem o campo A3 também dos Invocade. Ele usa a Super Polimerização que é uma ótima carta para lidar com o campo do oponente. Então ele consegue tirar cartas como Dragun, cartas chatas que o oponente consiga colocar em campo. Ele tem aqui a Shadow Fusion. O deck dele é bem focado em seu segundo, né? Mesmo assim ele tem um bom turno sendo o primeiro. Ele consegue trazer monstros como o Mecaba. Na final ele teve bastante azar de separado justamente no Aliester quando ele invocou. Ele não conseguiu fazer um primeiro turno bom. E ele tem as cartas de Dogmatica que dão uma certa vantagem e consegue interagir durante o turno do oponente. Tanto as Dogmatica como também a Shadow Shismic também consegue interagir durante o turno do adversário. Ele consegue trazer, por exemplo, o Winda para o campo que praticamente para a maioria dos decks do formato. Se ele conseguisse fazer isso no primeiro turno dele, tanto trazer o Winda quanto trazer o Mecaba, ele já teria um controle de campo absurdo. E esse é um deck que consegue meio que baitar um Dragoon. Ele tem aqui a Anaconda que consegue se aproveitar das cartas de fusão aqui do deck. Depois de Monstro Link ele tem apenas mais dois aqui. Que são os Link 1 que servem para você chegar no Mecaba usando aqui o Aliester. As Hant traps aqui são interessantes porque servem como materiais de fusão para o Aliester. Por isso é muito bom usar a Vayler porque é um Light que você já envia para o cemitério. Além de ser uma possibilidade de você negar cartas do oponente, negar efeito de monstro. E a Ashe é boa em diversas situações e também é um material interessante para finalizar jogos com o Purgatril. O Sagi dele ele usou aqui 3 Nibiru, 2 GameCL, 3 cópias do Circle Reader que bane os Monstros Light do cemitério. Ótima carta para jogar versus Dryton. 3 cópias da Draw and Lockbird que é uma carta que afeta bastante em Mirror Match né. Caso ele enfrente outro Invoca de Shadow é uma ótima carta. Tem aqui uma Arp Feather Duster. E 3 aqui da Twin Twisters para lidarem com Spells and Traps. Mas bem galera, essa é a decklist dele. Vou estar deixando o download desse deck na descrição do vídeo. Você pode estar baixando, joga na pasta deck do Adopro. E bora ver então a decklist do primeiro colocado. E bem, agora com a decklist do primeiro colocado que foi o Drearis jogando com o deck de Turbigate. E bem, não tenho o que falar, já era esperado a gente ver o Turbigate pelo menos entre o top 4. Foi o deck mais jogado nesse torneio, tivemos 5 decks. Digamos que 25% dos decks foram de Turbigate. E esse é um deck que é forte por si só, considerando os monstros do Arquete para o Turbigate. Porque todos eles tem interações muito boas uns com os outros. Eles conseguem ativar efeitos no cemitério, efeitos de enviar cartas direto do deck, efeitos de busca. E temos também as cartas que conseguem contornar o deck, deixar o deck ainda melhor. Como por exemplo aqui o Rescue Cat. Que é uma carta que está sendo muito usada e simplesmente traz 2 bichos direto do seu deck. Se tudo der errado e você tomar uma Ashe no Rescue Cat, você ainda vai ter a Obediência Escolarge. Que consegue trazer 3 monstros de uma única vez. Então esse deck consegue trazer muitos recursos para o campo e consequentemente para o cemitério. Isso é bom para o Turbigate, para conseguirem ativar os efeitos de banir os monstros bichos do seu cemitério. Para trazer os monstros link direto do seu extra. A gente vê de Hand Trap, 3 Nibiru, 3 Gamma, 2 Effect Vayler. E também podemos considerar aqui a Infinite Permanence. Então é um deck que consegue rodar bastante Hand Trap sem se prejudicar muito. Já que as cartas conseguem girar em torno de apenas uma. Basicamente você consegue trazer o seu combo para campo. Além disso ele usa aqui uma inguinizinha de Melf. Usa aqui o Melf Pup junto com 2 Calantosa. Que meio que agem como uma Drydent durante o turno do oponente. É um ult para uma carta do campo dele. É uma forma de você interagir né. Bom e aqui no extra deck dele ele usa bastante monstros link. Ele tem aqui o link 1 que serve para usar como material. Enviando seus bichos para o cemitério para trigar efeitos. Tem aqui também o Uncended Warriors Wolf. Que serve para você retornar cartas para a mão do adversário. Tem também aqui o Missus Radiante. Que você usa 2 monstros terra. Já que o deck tem bastante monstros nesse atributo. Você consegue meio que aumentar o ataque dos seus monstros. Para finalizar o adversário. Também fazer busca direta do seu deck. Dependendo da situação. Usa aqui 3 cópias da Ferrigite. Uma cópia do Tribligate Rugal. Uma cópia do Raios Vilger. Que consegue finalizar o adversário com um ataque de 4.800. Uma cópia da Apolosa. Já que o deck consegue trazer muito monstro para campo. Então é uma possibilidade também você invocar esse monstro. Tem uma C.S. Code Talker para finalizar jogos. E como não pode faltar 2 cópias aqui do Omni-Man. E de Monstro Exceed ele usa os Rank 2 aqui. Para interagir com o Combine aqui de Melf. O side deck dele ele usa 1 Pancatropes. 3 Artifact Lância. 3 Draw. Que foi muito útil nessa final. 3 cópias da Forbden Doblet. 2 cópias da Twin Twister. E 3 cópias da Solen Strike. Caso ele tenha certeza que ele vai começar. É uma ótima carta. Bom, essa é a decklist dele. O Dreyari ficou 5x2 na fase de Suíço. E depois teve que ganhar 2 matches. Até chegar a final. Então no fim das contas esse deck ficou 8x2 nesse torneio. Então foi muito bom o desempenho dele. O download desse deck também vai estar aí na descrição. Você pode estar baixando. Joga na pasta deck do AdoPro. E bem, se você assistiu até aqui e ainda não deixou. Deixe seu like para ajudar o canal. Se inscreva também se você for novo por aqui. Temos novos vídeos de Yu-Gi-Oh! toda semana. E bem, é isso. Até o próximo torneio. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. E... Fui! Fui!